Você sabia que esse é o monociclo elétrico mais completo do mercado? Sim, esse é o S19, lançamento do ano da Kingston. Ele tem motor de 3.500 watts de potência e atinge até 60 km por hora. Com esse motor, é possível subir rampas de até 40 graus. E olha só, a bateria dele de 100 volts pode alcançar uma autonomia de até 150 km com uma carga só. E eu falei que ele é o monociclo mais completo porque dá uma olhada. O pneu aro 18, a suspensão dele é a ar, com pressão ajustável para qualquer terreno, dá até para descer escada. Ele vem com 4 alto-falantes para você curtir as suas músicas. As almofadas dele são muito confortáveis. Tem farol de alta intensidade, tem um apoio de descanso, tem alça de transporte, tem display que mostra velocidade de bateria, tem saída USB A e C para carregar o celular, tem mais de 196 mini LEDs coloridos, tem proteção contra chuva, tem alarme antifurto, enfim, o S19 tem tudo.